E aí, buracadeiros! Mais um vídeo do projeto Black Hunters, que estou fazendo em parceria com a Lau do canal Onça na Fala. Aqui nós teremos hoje o quê? O vídeo resenha. E lá no canal dela vocês encontrarão o Book Talk sobre o livro Cidade dos Anjos Caídos, de Cassandra Clare. Esse que é o quarto livro da série. Estamos caminhando aí com a leitura. Então, confiram agora a história e todos os detalhes mais aprofundados sobre esse romance vocês encontrarão lá no canal da Lau, beleza? Teremos então nesse livro aqui um Simon mais acostumado com a sua condição, porque afinal agora ele é pausa para spoiler sim. Se você não leu os livros anteriores dessa série, recomendo que não assista daqui em diante. Mas se você já leu, tudo bem, tudo certo. Parte para o abraço e continue assistindo o vídeo. Ele é um vampiro. A sua condição é essa. Então, ele já está melhor adaptado. Logicamente que ele ainda quer ser um humano. Ele quer ser um humano vampiro. Então, ele quer ter uma vida de uma pessoa comum, uma pessoa normal. Ele terá então duas namoradas, que serão nada mais, nada menos do que... Tan, 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 tan. Essa parte eu não falo, gente. Mentira. Que quem já leu o livro anterior sabe que é a Izzy ou a Maya. Então, pode ser as duas ou pode ser uma delas. Logicamente, vocês lerão para entender. Ou se você já leu, sabe exatamente do que eu estou falando. O nerdão desengonçado com a nova temática, o novo perfil vampiresco, será então um bad boy. Para ele, a relação com o mundo vampiro é praticamente nula, já que o líder atual de Manhattan é o Rafael. Só que o Rafael não gosta dele. Desde aquela marca de Cain, que ele não pode matar o Simon. Então, ele tem uma certa distância ali com relação ao Simon. E aí, inesperadamente, vai aparecer uma personagem chamada Camille. E essa tal de Camille é, na verdade, a líder do bando dos vampiros. A líder desse nicho. Só que ela está afastada porque o Rafael chegou a fazer algumas coisas aí. Ela é bem do mal, bem perspicaz e um pouco tanto quanto inteligente, não é mesmo? E ela vai conseguir captar a atenção de Simon. Como uma proposta que é se aliar a ela para ter uma estabilidade novamente. Só que é lógico que esse plano só traz benefícios a ela. E o Simon, que está querendo uma tranquilidade, não vai se interessar muito por isso. Esse é o lado do Simon, mas teremos também a questão da Clary. Que estará em uma condição um pouco tanto quanto difícil, novamente, com o Jace. Porque eu acho que esse casal é isso, né? Vive com probleminha. O casal probleminha. Eles, como bem sabemos no livro anterior, terminaram de uma maneira ok. Parece que eles iam ser felizes para sempre. Mentira. Tipo, não vai ser feliz porca de nenhuma. Porque o Jace nesse livro terá sonhos. Sonhos que envolvem uma faca, envolvem cortes, envolvem sangue e envolvem uma morte, provavelmente. E tudo isso tem relação direta com a Clary. Então, ele não consegue mais ficar perto dela porque ele tem medo de fazer mal a ela. E esse sonho que ele tem em se tornar realidade. Ele vai demorar muito para falar o que ele está sentindo. Sim, porque ele se acha o bad boy, ele se acha o bonzão. Então, ele não assume o que ele está passando, né? E quando ele vai assumir isso para a Clary, ele já vai estar em um ponto muito avançado aí do problema. E pode ser que isso não tenha uma reversão. E vai se desenrolar de uma maneira bem pior do que poderia ter sido. E esse probleminha que o Jace está enfrentando pode ter uma ligação direta com o Simon. Sim, o Simon que tinha talvez uma probabilidade de aliança com a Camille. Que pode ser, então, uma peça-chave para que o tal Sebastian, não sei se vocês lembrem, possa voltar à tona. Mas será que é ele mesmo ou será que é outra coisa mais demoníaca? Será que existem mais seres igual ao Sebastian ou Jonathan? Será que existe? Nós teremos muito pouco do Magnus e do Alec. E eu senti falta disso porque o Magnus é um dos meus personagens favoritos. E eu queria que tivesse uma participação maior dele, mas, pelo visto, eles estavam enfrentando um probleminha de... DR. Parece que o Alec não estava aceitando muito bem o fato de Magnus ter namorado muitos outros caras antes dele. O que é ridículo, porque o Magnus é super velho e, logicamente, ele teria namorado outras pessoas. O livro 3 foi ótimo. Esse aqui manteve o nível no geral. Eu só esperava que tivesse menos mimimi Jace e Clary. Sério. Caramba. Quando que eles vão se entender de fato? Quando que não vai ter um pepininho pra atrapalhar? E aí, outra coisa, isso é mais importante do que o namoro dele, sabe? Você fica sempre assim, ok, ok, já entendi. E também tem a parte do Simon com as suas namoradas, que é uma parte meio... A história é mais que a gente supera e que depois vai fazer sentido lá na frente. O problema é que demora pra chegar, sei lá, na frente, mas no fim dá tudo certo. Eu dei 4 estrelas. Se vocês já leram, comente aqui embaixo pra mim. Falem se vocês gostaram, o que vocês acharam com relação à leitura. E participem desse projeto se você ainda não está participando. Deixa aquela curtida que ajuda muito na divulgação. Compartilhe nas redes sociais. E me sigam em todas as outras redes sociais. Sigam lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Borogodó e no Snapchat. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa família. E lembre-se que está rolando um sorteio muito especial aqui no canal de 2 anos de Borogodó. E eu espero que você interaja, que você faça parte desse momento. Então acesse o card que vai estar aqui em cima e concorra. E aí E aí E aí E aí O que é isso?